Olá irmãos, Paz do Senhor, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o pastor Saulo Hernandes e quero falar com vocês sobre o sonho que eu tive essa noite Essa noite não foi meu sonho, eu acordei com a seguinte frase, cuidado ao evangelizar nas redes sociais E aí eu fiquei pensando, se era alguma coisa que eu estava fazendo que eu deveria tomar cuidado Ou entendi que era para eu aconselhar aqueles que porventura assistem os nossos vídeos Nós sabemos que Jesus mandou evangelizar, cumprir a missão de Deus As igrejas estão cada dia mais se aparelhando para cumprir a missão de Deus Para ser uma igreja missional, a teologia dos ministérios entendendo a cada dia, cada um o seu lugar E com isso todos os crentes acabam de alguma forma sendo aparelhados E cumprindo a missão de Deus com a vida, cumprindo a missão de Deus, verbalizando a fé E nesta pandemia a igreja está tendo a grande oportunidade de fazê-lo através das redes sociais Mas é preciso tomar alguns cuidados E eu não estou falando que é tomar cuidado com pessoas má-intencionadas Não, com pessoas que se aproveitam da sua boa-fé para aplicar um golpe Não, eu estou falando de pessoas bem-intencionadas Que o coração está realmente sedento, está com fome, está com sede do Evangelho Pessoas estão nos hospitais, pessoas estão no presídio, pessoas estão na rua Enfim, famílias inteiras estão necessitadas de ouvir a palavra do Evangelho De receber salvação E a princípio são muito bem-intencionadas E você fala do amor, fala do Evangelho, fala da salvação Mas é preciso tomar alguns cuidados Por quê? Porque você não está falando para pessoas convertidas Por mais que elas sejam bem-intencionadas E ser missional não é ser descuidado Não, ser missional é você poder fazer com que as pessoas entendam o Evangelho Através da sua vida, do seu estilo de vida, do seu modo de viver Onde você anda, as pessoas que convivem com você no trabalho, na faculdade, na vizinhança Ok? Então, é importante que você, ao comunicar o Evangelho Tome alguns cuidados O primeiro dele é, não fique íntimo demais Mantenha uma certa distância Apenas cumpra a missão de Deus Pastor, mas e o calor humano? E a amizade? Tudo isso são necessários Mas tomem cuidado Ora, a palavra de Deus diz que Um planta, o outro rega E o Senhor dá o crescimento Então, a igreja é composta por ministérios Leve a palavra Quando essa pessoa começar a te ouvir Encaminha essa pessoa Para que outros ministérios cuidem dela E aí vem a integração Vem o discipulado Vem a consolidação Vem vários passos Vários ministérios vão, de passo a passo Levando essa pessoa a ter a sua fé consolidada Ao batismo nas águas Ao batismo no Espírito Santo A conhecer os seus dons e talentos A crescer nisso E ser inserida no ministério da igreja Ok? Então é importante Porque a princípio Você não sabe com quem você está falando Por mais bem intencionado que as pessoas sejam Não são convertidas E na medida que elas vão Conhecendo você Conhecendo o seu mundo Vendo o que você tem E o que você é Essas pessoas podem mudar E depois você ter um grande problema na sua vida Então preste atenção Porque eu não estou aqui fazendo apologia A não evangelização Pelo contrário Eu estou dizendo Evangelize, aproveite as oportunidades Mas tome cuidado Então não fique íntimo demais Nós já vimos até casamento terminarem Porque muitas pessoas são carentes demais Elas são muito judiadas pelo mundo E na medida que você vai ouvindo A carência A falta de carinho A falta de amor E na contrapartida A sua fala é de amor A sua fala é do amor de Deus Do amor do evangelho E as pessoas Acabam se envolvendo Então cuidado Não fique íntimo demais Não se envolva demais Isso pode não acabar bem Aquilo que era para ser Uma benção Pode virar um problema Outra coisa que é importante Você tomar cuidado É não dê o seu endereço A princípio Não dê o seu endereço residencial Porque essas pessoas Podem acabar batendo na sua porta E gerando um constrangimento Sua família pode não entender nada Os vizinhos podem não entender nada E essas pessoas podem aparecer Sem serem convidadas Sem serem autorizadas a ir Eu já vi muitos casos De pessoas que não tem para onde ir Sai dali daquela sua reclusão E só tem o endereço de uma pessoa O seu Aí vai bater lá E você vai ter um problema social enorme Então tome cuidado Não dê também seu telefone Sabe? A princípio Apenas comunica o evangelho Se porventura Acontecer de marcar um encontro Não faça isso Mas se caso for realmente necessário For uma coisa assim que você vê Que é especial E acabou normalmente Com o milionismo Não vá sozinho Vá com seu cônjuge Leve um ordenado da igreja Leve sempre duas pessoas Ou três pessoas Seu cônjuge Mais uma ou duas pessoas Em um ambiente Assim bem seguro Tomem muito cuidado Ao comunicar o evangelho É preciso você entender Que pregar o evangelho É necessário Nós estamos falando Em pregar o evangelho Pela internet Tudo pela internet Precisa ter um cuidado Redobrado Ok? Então Que Deus te abençoe Que Deus te ilumine Que Deus te dê discernimento Em nome do Senhor Jesus Tá bom? Simples Como uma pomba Mais prudente Como uma serpente Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Amém 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 Amém